mesmo que o senhor tivesse uma votação fodida, virasse deputado, o senhor acha que o senhor vai mudar alguma coisa nesse país? É tipo assim, você muda muito mais eu pelo menos acho que ia mudar muito mais pessoas, ia salvar muita vida e muito mais gente escrevendo, recomendando, criando conteúdo, do que sendo candidato eu fui candidato pro protesto, eu gastei 10 mil reais pra ter 3 mil e poucos votos, pra ajudar o Bolsonaro a eleger, mas hoje em dia, bicho, eu não acredito mais em eleição não, viu? Se eu morasse em São Paulo, certamente eu votaria no senhor e mais ainda, se o senhor chegar e dizer, ô Kim por que você não foi lutar com o Renato, velho? Você não ama as crianças de São Paulo, aí eu votaria em dobro ainda vazei a propaganda o consórcio que o Olavo chamava de consórcio é aquelas pessoas que estão há 300 anos são os donos do negócio, é entre famílias agora, uma coisa que eu concordo com o senhor é exatamente essa a discussão política é aquela mentira por causa do grisalho da barba eu encontrei essa semana Alfredo, um brother meu, que eu não via há 30 anos bicho, colega de faculdade na hora que eu encontrei o cara de você tá todo igual só tá grisalho, não é isso? o mesmo corpo e tal, tava igual mas só tava o advogado lá em Camaçari mas voltando é isso, não adianta não adianta negócio de eleição não adianta, tipo assim ele já controla as eleições como é que a gente vai mudar o... beleza, a maioria dos brasileiros são honestos mas não adianta nada a gente tava conversando antes, começar a gravar que 4 milhões de pessoas na Península Ibérica foram dominadas por 4 ou 5 mil visigodos menos de 10 mil muçulmanos tomaram a Península Ibérica inteira em 7 anos quem determina, quem escreve a história não é a maioria das pessoas não interessa a maioria ser honesto se tiver uma minoria intransigente um vagabundo com arma na mão o cara disposto a matar, meu irmão isso antes da arma de fogo como o senhor falou com arma de fogo a proporção ainda deve ter mudado mais ainda se vier cá 10 mil islâmicos impuseram o islamismo a 5 milhões de pessoas como é que... como é 5 mil visigodos tomaram 4 mil milhões de pessoas não interessa a maioria interessa as pessoas que estão dispostas a matar e morrer as pessoas estão dispostas Bolsonaro estava disposto a morrer a matar? não então ele não ia fazer diferença nenhuma na história ele não é minoria intransigente e ele se cercou de caras mais inteligentes melhores ou piores moralmente do que ele pronto, o senhor contou o senhor que teve... como é que chama? contato em primeiro grau aí tá dizendo que pior ainda é pior então, isso daí que você tá falando vários episódios a revolução americana foi feita por 70 pessoas 70 pessoas os americanos chamam 3% eles mesmo tem 3% 3% que só ajudaram ativamente não é nem atirar é só ajudar ativamente os caras foram a favor mesmo de botar a cara foi 3% da população no ápice da guerra da independência quem faz os movimentos são os guerreiros são pessoas o objetivo aqui que eu levei eu fui lá vi o que aconteceu de pé alertei as pessoas não vão à paulista vai ser roubada os militares não vão fazer nada não vão na manifestação em janeiro vai ser roubada essa última eu falei pode ir nessa daí pode ir não tem risco nenhum pode ir nessa daí pode mas nas outras eu vim alertando porque a gente tinha visto tinha essa consciência a gente tá aqui com o farol da liberdade justamente pra sinalizar pras pessoas olha são guerreiros que fazem o movimento eu tô me lixando pra maioria nesse momento a revolução americana começou com um grupo pequeno vamos lá jogar o chá no mar vamos jogar o chá no mar o abraão o abraão original o patriarca de todos nós do muçulmano do judeu de todo mundo o abraão se acovardou não é isso? entregou a mulher ao faraó o abraão que é o patriarca de todos você acha que bolsonaro não ia se acovardar? o Abraham Lincoln não o Abraham Lincoln não o Abraham Lincoln não é mas tomou um tiro na nuca por causa disso é levou o tiro na nuca levou o tiro na nuca pode acontecer pode acontecer levar o tiro na nuca o Abraham Lincoln não mas o lance é o seguinte eu acho que você quem faz o movimento são os guerreiros você faz o movimento em cima de princípios e valores e o que a gente está fazendo aqui tentando criar aqui no farol é justamente isso princípios e valores pra tentar lutar por um pedaço vamos salvar o Brasil inteiro? não mas pelo menos de repente se o Brasil virar uma federação como aqui nos Estados Unidos a gente tiver dois ou três estados limpos, corretos e que não aceitem trapizomba já melhora muito isso aí isso pode acontecer nosso tempo de vida mas uns dez anos depois no mercado de aposta de morte tem mais chance do desinvestimento e as apostas de morte produzir isso do que eleição mas eu acredito que você muda tudo isso do mesmo jeito que você acabou com a inflação no Brasil você acaba tudo isso em seis meses em seis meses você sai de uma inflação de 80% pra zero cola elegendo cola de novo fazendo congelamento não estou falando não de inflação estou falando o Bukele quanto tempo demorou pra ele arrumar aquele país rapaz uns 20 meses foi um ano de preparação porque ele teve que cortar os generais vagabundos cortar o supremo vagabundo aí cortou os legislativos aí na hora que ele limpou a porra cacete ele em 100 dias botou 1% da população na cadeia em 100 dias mas pra esses 100 dias acontecerem foram 400 dias antes afastando o general vagabundo limpando o supremo limpando o legislativo foi menos o primeiro ano de governo dele foi devagar em menos de um ano ele arrumou o país a violência mesmo contra os vagabundos foi 120 dias 100 dias ele botou 1% na cadeia o que? a mudança a mudança da percepção da população mudou foi no primeiro ano então assim veja eu não estou eu não estou falando que eu vou fazer vai acontecer eu falo que é possível eu estou aqui falando é possível agora vamos ver o que vai acontecer enquanto isso você está aí com seus bitcoins rapaz eu acho que não tem se eu sair candidato esse ano é porque eles não me deram licença não remunerada eu prefiro licença não remunerada e seguir seu eu quero ser o senhor quando eu crescer mas eu quero ser o senhor na parte de morar no exterior só que Estados Unidos não que aí o que eu faço dá muito problema tributário aí é mais totalitário quanto maiores os países mais totalitárias as fiscalias os órgãos fiscais eu queria tirar a licença não remunerada e passear uns anos e descansar se eu só vou sair candidato a vereador na roça aqui se eles não me derem licença agora esse negócio de se candidatar o senhor está se colocando no risco os caras criaram uma falsa acusação para ele criar uma prisão se colocando numa situação que pode vir um vagabundo meter uma faca no senhor meter um tiro porra bicho rapaz eu admiro pra caralho essa sua atitude mas eu não fazia isso nem fodendo eu ia ficar em minha casa indo ar-condicionado curtir o dinheiro e como é que chama mesmo que o senhor tivesse uma votação fodida virasse deputado o senhor acha que o senhor vai mudar alguma coisa nesse país é tipo assim você muda muito mais eu pelo menos acho que ia mudar muito mais pessoas ia salvar muita vida e muito mais gente escrevendo recomendando criando conteúdo do que sendo candidato eu fui candidato por protesto eu gastei 10 mil reais pra ter 3 mil e poucos votos pra ajudar o Bolsonaro a eleger mas hoje em dia bicho eu não acredito mais em eleição não se eu morasse em São Paulo certamente eu votaria no senhor e mais ainda se o senhor chegar e dizer ô Kim por que você não foi lutar com o Renato você não ama as crianças de São Paulo aí eu votaria em dobro ainda fazer a propaganda como? se o personagem não sobe no ringue o personagem não sobe no ringue porra então não fala com então não fala com o marionete fala com o ventrilo tem que falar com o dono e lá no dono quem é o dono? é o PMDB? quem é o dono do MBL? hoje o dono do MBL é o PMDB é o Renan Santos agora o MBL ele vai aonde o vento tá soprando então lá atrás onde tinha dinheiro era com o Dória tava com o Dória teve um período que eles estavam muito próximos do Rodrigo Maia Dória vai sair candidato a alguma coisa ou não? não ele tá fazendo ligações então ele broca né ele junta partes interessadas muitos da China com entendeu né? é um proxeneta não o proxeneta é cafetão é um corretor é um corretor o proxeneta é uma forma de duplo sentido mas que normalmente é utilizada pra cafetão mas ele é um corretor ele junta partes interessadas no exterior e no Brasil isso é um proxeneta é um corretor mas o que que eu ia falar o MBL ele tá onde o vento sopra ele mais recentemente ele se aproximou principalmente do Michel Temer e do Kassab então hoje eles estão ali debaixo da asa Michel Temer Kassab e tem estado e esse Michel Temer tem cargo pra dar ele em algum lugar e como é que tem lógico o governo está de São Paulo e eles tem mas eles estão botando gente de governo e tal tem uma época que tem um escândalo do MBL o líder do Tarcísio na Assembleia é do MBL você tá louco uma foto atrás do outro esse pessoal todo o MBL eles estão a serviço de onde tem estruturas teve uma vez que teve um escândalo de lavagem de dinheiro que inclusive incluía Foxbit os caras compravam Bitcoin pra fazer doações no meio da live dele mesmo o senhor lembra disso depois a gente até foi até um cara preso teve acusação teve o Ayan teve o Ayan que foi deu problema ele foi preso nesse esquema de comprar Bitcoin ele nem levava pra carteira fria e dava pra ele mesmo veja o que que acontece esse cara tá preso nunca e acabou ele sumiu sumiu era nome fantasia ainda não era nem o nome de verdade não mas o nome dele foi exposto que ele foi preso a porra toda eu não lembro depois que eu faço o julgamento veja a hora que eu julgo a pessoa que nem o Padre Lancelotti acabou meu lança leite né o grande lança leite o Cariani lá sei lá o cara lá o senhor acha que o Cariani traficava droga ou que ele foi preso por apoiar o Bolsonaro vamos lá vamos lá eu não tô aqui pra julgar mas se eu fosse fazer qualquer negócio com ele eu tomaria muito cuidado eu não faria negócio nenhum com ele acabou eu não quero ter envolvimento nenhum com pessoas que tem esse grau de descuido nas suas atividades entendeu se não é porco não é feijoada cara rabo de porco focinho de porco pé de porco orelha de porco se não é porco é feijoada cara não dá não dá o Padre Lancelotti cara não sei cara pra mim tanto faz eu não deixaria o meu filho chegar perto dele acabou o MBL cara MBL cara eu tô te dando todas as evidências aqui que você se convenceu Renan Calheiros que é interessante é interessante pro 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 Renan Santos botar o Kim pra fazer esse show com você cara meu é ele faz agora o Kim o Kim em si o Kim em si ele não é relevante entendeu se eu tiver acesso a ele então pode 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 levar minha proposta eu nunca conversei eu nunca conversei com o Renan Santos eu simplesmente analiso ele é inteligente o o cérebro ali o Renan Santos é um cara inteligente ele cometeu muitos erros graves de análise muitos erros graves de análise se não o MBL estaria em outro patamar um dos erros graves de análise que ele cometeu de novo né foi o Moro depois de novo o Dallagnol tem vários erros que eles cometem assim recorrentemente mas por que que eles cometem esses erros pela falta de compromisso eles eles são mais sofisticados que o bolsonarismo né o bolsonarismo é muito esfomeado o MBL é uma coisa é um pouco mais sofisticada mas eles se pautam muito por essa coisa material por isso que se alia o Rodrigo Maia por isso que se alia com o o o Temer com o Kassab com o Tarcísio com tá lá o líder do do Tarcísio na Assembleia é o Adão Emberga um monte um monte de coisa então assim fala com o Renan não é difícil eu acho que ele vai você tá numa hype numa hype legal você liga lá ele vai colocar agora não se iluda o que você vai ver ali é um personagem eles na essência deles toda vez que aparece uma gravação que vaza vai mostrar uma cara muito feia foi uma mãe falei vazou vazou uma conversa minha sabe o que vai acontecer você vai falar caramba meu esse Abrão é louco cara ele realmente é isso que ele fala que é